Vamos dar início a mais um painel aqui no Palco e Pátia. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, falar um pouco da participação do Sebrae no evento e a participação do Sebrae no Palco e Pátia. A gente tem trabalhado já em algumas campos, acho que vocês já devem ter tido experiências com o Sebrae durante a campus e a cada ano a gente tem trazido uma coisa a mais aqui nos painéis e toda a aplicação do Sebrae aqui na campus. Nesse ano, e atendendo a um pedido dos campuseiros, a gente está trazendo para cá uma experiência que proporciona um encontro entre o empreendedor tradicional, o empreendedor com uma experiência não necessariamente digital e o empreendedor digital. E a partir daí a gente fazer e buscar as sinergias e tudo o que acontece nessa história e nesse comportamento empreendedor que a gente imagina que tem muita sinergia. Então eu vou trazer para esse painel, para mediar o painel, eu queria chamar ao palco o Juarez de Paula, que é o gerente da Unidade de Comércio e Serviços do Sebrae Nacional, o Célio Antunes de Souza, que é o diretor-presidente do Grupo Impacta, e o Samir Asbeck, fundador do Crânio. Bom, pessoal, então, bom dia. Nosso trabalho aqui, vocês podem sentar. Nós vamos fazer um bate-papo, são duas empresas da área de educação, e nós vamos explorar um pouco com eles, a partir da história das empresas, a história de sucesso dessas duas empresas, explorar um pouco o tema de oportunidades de inovação nessa área de educação. Então, para a gente começar, sem mais delongas, eles mesmos vão se apresentar e contar a história de cada um deles. Então, a primeira pergunta que eu queria que vocês respondessem é exatamente essa. O que motivou vocês a empreender? Como foi que foi a aventura de construir a empresa de vocês? Eu vou começar pelo Célio Antunes, do Grupo Impacta, e depois a gente segue e ouve o Samir Asbeck, ok? Por favor. Obrigado, Juarez. Está funcionando, né? Obrigado pelo convite. É isso mesmo, sim. Obrigado pela pergunta. Fica de pé ou sentado mesmo? De jeito que você fica mais confortável. De repente as pessoas conseguem enxergar melhor, acho que é melhor, né? De pé. Bom dia, meu nome é Célio Antunes, eu sou engenheiro eletrônico, analista de sistemas, administrador de empresas pela Getúlio Vargas, e estou empreendendo há 30 anos, desde menino praticamente, e sempre tive essa vontade de fazer as coisas, né? De ter liberdade para criar, né? Porque às vezes você, sendo assim um funcionário, um executivo, você não consegue colocar as coisas para acontecer de verdade, né? Depende da aprovação, depende do chefe, depende de um conselho, e acho que o melhor de tudo de empreender é ter essa liberdade de fazer, né? De ter realização. E o resto é consequência. Então, acho que eu não empreendo por dinheiro. Acho que assim, eu acho que o dinheiro é consequência. Então, a gente, se fizer um bom trabalho, você tem que vencer a concorrência, você tem que fazer um produto que encante o cliente, e o dinheiro vai vindo em consequência. Dinheiro nunca é fácil de ganhar, assim, rápido, né? Se bem que hoje em dia, com todas as startups, assim, que estouram, está mais fácil, né? Mas, mesmo assim, nada é fácil, né? Tudo exige trabalho, planejamento, uma visão do todo, né? Você não pode sair andando, não sabe nem para onde você está indo, e existem várias técnicas, né? Para você hoje saber para onde você está caminhando, né? E, no caso, eu comecei como estagiário numa indústria eletrônica, e eu quis trabalhar um tempo para poder conhecer um pouco como que funcionam as coisas. Porque, acho que assim, você sair empreendendo sem ter muita noção, você pode, às vezes, quebrar a cara. E, no meu caso, eu trabalhei durante oito anos nessa indústria eletrônica, e cheguei a diretor dessa empresa, e, depois que eu saí, eu fiquei pensando o que eu ia fazer da vida. E um amigo me falou, poxa, a área de tecnologia, a área de informática, tem tanta oportunidade de trabalho. Já naquela época, né? No começo dos anos 90, faltavam muitos técnicos de suporte técnico. E aí, o que eu fiz? Na realidade, eu criei uma escola de hardware para formar analista de suporte técnico. E aí, desse primeiro curso, começou numa salinha na Avenida Paulista, Paulista 2001, conjunto 1.609. Uma salinha de 7 por 4. E foi muito difícil, o começo é muito difícil. Eu acho que hoje é mais fácil empreender do que foi no passado, né? Ainda mais no Brasil, né? Tinha inflação, não tinha crédito, não tinha esse monte de investidor hoje aí para investir. Então, era muito difícil. E para você divulgar alguma coisa, era muito difícil também, né? Não sei se eu estou me estendendo. Quanto tempo eu tenho? Pode falar mais um pouquinho? Então, era muito difícil divulgar um negócio no passado. Você tinha que fazer um anúncio no jornal, um anúncio na revista. Tinha que ter muito dinheiro para você aparecer. Uma coisa que eu consegui fazer lá atrás foi que eu mandava um fax para um guia do fax. E as pessoas liam o fax e eu conseguia vender meu produto. Mas hoje, vocês têm aí a internet, vocês têm aí o mundo. Puxa, uma coisa que você faz, tendo essa inteligência para divulgar bem o seu negócio, você consegue... Está interferindo a voz, parece? Está dando eco, né? Ah, é. Está tendo eco, né? Hoje, eu acho muito mais fácil você criar uma coisa e divulgar essa coisa para o mercado, né? Com o mundo aí digital, as redes sociais, isso é muito mais rápido. Então, você tem que ter uma boa ideia, né? Tem que ter aí uma ideia inovadora ou uma ideia que ninguém teve aqui no Brasil, porque tem muita coisa lá fora que não tem aqui dentro ainda. Mas, nesse primeiro curso que eu lancei, lançou um segundo, um terceiro, um quarto. Hoje, a gente tem mais de 400 cursos. Nossa sede na Avenida Paulista são oito andares. Temos 700 funcionários. Temos uma faculdade de tecnologia há 10 anos, com 3 mil alunos. Um centro de pós-graduação de MBA. E, na realidade, a gente, da aula presencial, a gente migrou para o... A distância, né? Migrou, não. Criamos uma nova divisão do ensino à distância. Então, hoje, a gente tem um portal de ensino à distância, o Impact Online, com cursos à distância. E uma editora de conteúdo para produzir todos esses materiais. E a gente licencia esses conteúdos para escolas de todo o Brasil que queiram ministrar um curso. Eventualmente, se vocês têm interesse em fazer algum curso, a gente tem material didático para você. A gente pode treinar o seu professor ou te treinar para você dar um curso. Impacta permite isso. A gente tem parceiros hoje licenciados no Brasil, Peru, Angola, Chile. Então, a gente está expandindo internacionalmente. Então, a motivação, assim, com a pergunta, né? Qual a motivação? Eu sempre tive essa motivação. Então, no começo, que eu falei, liberdade para criar, né? E você se realizar. E aí, estamos aí, né? Empreender é todo dia uma luta. Isso. Nós vamos passar um filme, a gente deu uma reduzidinha nele, mas dá para ter uma ideia um pouco do que impacta, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 25 anos. Uma empresa só chega aos 25 anos se souber ouvir os seus clientes. Uma empresa só chega aos 25 anos se souber se reinventar a todo momento. Uma empresa só chega aos 25 anos se está focada em inovação todos os dias. Uma empresa só chega aos 25 anos se tem os melhores colaboradores. e, sobretudo, só chega até aqui por sua causa. Queremos comemorar esta parceria de longo prazo. Queremos saudar a todos os que acreditam no nosso trabalho. Afinal, não é fácil conquistar e manter mais de 25 mil empresas e mais de um milhão de alunos já capacitados. Com o trabalho árduo de mais de 700 colaboradores, conseguimos construir uma referência nacional e internacional na área da educação, treinamento e certificação profissional. Premiada diversas vezes pela IDG Computer Award como o maior centro de treinamentos do Brasil, consagrada com o selo Melhores MBAs do País pela revista Você S.A. e mencionada no Manual da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento como referência no ensino de tecnologia e também como o maior centro de certificação em tecnologia da América Latina. Convidamos você a fazer parte deste ciclo e descobrir uma impacta que vai além da formação de bons profissionais, focada também em uma sociedade mais justa, dinâmica e engajada em busca de um mundo melhor. Seja bem-vindo aos próximos 25 anos do Grupo Educacional Impacta Tecnologia. Alô? Tem som? Bom, então obrigado, Célio, por essa introdução. Nós vamos agora passar a palavra para o Sami. O Sami Asbeck, ele criou a Crânio, ele vai falar um pouquinho da história da Crânio, mas a gente achou muito interessante fazer esse diálogo porque o Sami partiu de uma coisa que deve ser comum para muita gente aqui, que é diferente de não gostar de aprender, ele não gostava de ir para a escola. Ele gostava de aprender e achava muitas vezes que a escola não respondia adequadamente a essa vontade dele de aprender. ele foi buscar de uma forma inovadora e empreendedora um caminho para fazer com que o aprendizado se tornasse uma coisa mais lúdica, mais agradável, mais instigante para as pessoas. Então, Sami, conta aí a história da Crânio para a gente. Obrigado ao pessoal do palco Empatia pelo convite. Obrigado, Valerias. A gente... Primeiro, assim, a gente está aqui, né? Eu tenho um pouco de diferença de idade para muitos de vocês aqui. E eu gosto muito de somar nesse tipo de falo e tudo. E eu acho realmente a história do Crânio, como começou, por que eu resolvi empreender com o Crânio, algo muito interessante, porque é meio paradoxal, né? Eu nunca gostei de estudar e acabei empreendendo no segmento de educação. E como é que foi isso? Eu, a gente, quando criança, a gente tem um pouco de dificuldade de entender algumas coisas, né? Mas eu odiava ter que ir para a escola, né? A única função que eu via na escola, eu estava em escola pública, era a parte da merenda, né? Que era muito bacana, mas me deu um grande problema hoje em dia, que é essa barriguinha aqui, que é difícil de andar para trás agora. Mas, além da parte da merenda, eu não conseguia ver propósito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu passava horas numa marcenaria olhando como que um marceneiro serrava uma madeira para eu poder construir o meu carrinho de rolimã melhor que o do meu amigo, eu fazia ele andar mais rápido e etc. E, para mim, aquilo era um aprendizado útil. Só que eu não conseguia enxergar aquilo como um tipo de aprendizado, né? Logo, foi se passando, tem um acontecimento que eu acho muito bacana também. Acho que muitos de vocês são jovens, não chegaram ainda a ver aquelas latas de óleo sóia, Que antigamente eram lata, né? E uma vez eu construí uma boate na garagem da casa dos meus pais usando essas latas de óleo, né? Quem não conhecia essa lata de óleo, imagina uma lata de leite condensado gigante é essa lata de óleo sóia. Eu abri ela de um lado, do outro lado eu fazia um furim, colocava um bocal, um papel solofone colorido, pendurava no canto da garagem. E todo dia eu inventava uma coisa, porque o meu pai não deixava eu comprar qualquer brinquedo que eu quisesse e nem tinha condição para isso. Mas ele deixava eu comprar o que eu quisesse na loja de material de construção, né? Então eu comprava cada dia e inventava um trem. Então nesse dia eu queria construir uma boate na garagem da casa dos meus pais. Aí eu fui, montei todo o esquema, já mexia com energia elétrica desde pequeno. Aí eu fui e liguei vários interruptores lá numa tábua, tudo, coloquei um microsystem. Aí depois eu fiquei parado pensando, eu falei, boate, a lâmpada tem que piscar. Só que eu não sabia fazer lâmpada piscar. Então o que acontece? Eu cobrava a entrada dos meus amigos, colocava o microsystem no final e o DJ, na verdade, ao invés de ficar no som, o DJ ficava lá na tábua, acendendo e apagando as luzes para poder fazer as luzes piscarem. Então eu sempre gostei muito de empreendedorismo, tudo e sem saber por quê. Agora muitos de vocês, quando voltar na infância, vão descobrir também situações que dão a vocês hoje a condição de falar assim, poxa, já tive algumas questões voltadas para empreendedorismo, né? Brincadeira de médico com a amiga da... Não vale, tem que ser outra coisa. Então vocês vão descobrir várias coisas que vão dar a vocês hoje e falar assim, poxa, eu também sou empreendedor. Então o que falta muitas vezes é o que o Marcelo Pimenta falou no primeiro palco, coragem, enfrentar e empreender. E aí, baseado nisso, de saber que eu nunca gostei de estudar, mas sempre gostei de aprender. Então eu fui criando o meu próprio jeito porque eu não podia deixar de ir para a aula. Por exemplo, na faculdade, eu fiz a faculdade inteira, sem usar caderno. Eu sentava nas primeiras carteiras da faculdade, ficava só com os braços cruzados, balançando para frente e para trás, concordando com o professor, não falavam A. E daí o meu apelido na faculdade era autista, porque eu vivia lá no meu mundo e ficava só fazendo assim. Então assim, eu sempre tive o meu próprio jeito de aprender. Quando eu formei na faculdade, eu ficava olhando para a minha filha, hoje com sete anos de idade, e com as mesmas questões que as minhas. Ela prefere muito mais brincar do que ter que ir para a escola e etc. Aí eu falei, poxa, vou fazer alguma coisa para tornar o aprendizado algo divertido. Porque estudar é chato, mas aprender pode ser divertido. E aí, na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso? Poxa, vou criar uma ferramenta de e-learning, vou tentar fazer uma impacta para causar um impacto positivo na sociedade também, etc. Falei, não. Vou fazer o seguinte, hoje em dia, todo mundo baixa aplicativo em celular, joga pelo Facebook, que antigamente tinha muito aqueles negócios de Farmville, aqueles negócios tudo de fazendinha, etc. Só que aí, no final das contas, o que aquilo agrega para as pessoas? A gente perde horas com isso. E para entender isso, é muito fácil. Quase todos vocês aqui devem conhecer o maior inimigo do crânio. O maior inimigo do crânio é o Candy Crush. Quem aqui conhece o Candy Crush? E por que isso, né? Porque você chegou lá no level 647 do Candy Crush, e o que você ganhou com isso? Algumas pessoas podem levantar a mão e falar assim, isso é um passatempo. Não é passatempo. Aquilo ali parece que é coisa, sei lá, do submundo, sabe? Coisa do capeta. Porque você vai perder horas naquilo ali, não é um passatempo, é um roubatempo, porque o seu bem mais precioso da sua vida é o seu tempo, e você passou horas naquilo ali e não ganhou nada com aquilo. Em contrapartida, desenvolvemos o crânio, que você joga sob uma área de conhecimento que você gosta, pode ser tecnologia, etc. Acumula uma moeda virtual de acordo com o êxito que você tem, que é chamado QIS, que é a nossa marca registrada da nossa moeda. Então você joga, acumula QIS, e depois você vai no shopping virtual e compra de tudo com a sua inteligência. Então você já passou a dar função para aquele tempo, né? Agora, existem coisas louváveis no nosso inimigo. O Candy Crush tem um nível de engajamento e de gamificação que é impressionante. Nós temos muito a aprender com os inimigos também, né? Então a gente fica tentando pegar isso e trazer para o crânio. Tem um episódio do Homer Simpson, que eu adoro, que quando o Homer Simpson descobriu, estava jogando fliperama, descobriu que o fliperama estava querendo ensinar uma coisa para ele, ele quebrou o fliperama inteiro, porque ele não queria aprender. Então a gente tem um desafio muito grande que é de tornar esse momento algo divertido. Então você chegou no aeroporto aqui, mandou seu e-mail, fez o que você tinha que fazer, resolveu todas as suas notificações no celular, o que você vai fazer? Jogar o Candy Crush? Não, pelo amor de Deus, agora vocês já conhecem o crânio. Você vai jogar o crânio. Você entrou no avião, você continua jogando o crânio. Aí você desceu lá no Rio de Janeiro, fez a ponte aérea, acabou de acumular 50 mil QIs. Aí você vai e troca por um rodízio na churrascaria lá no Rio, por um vale-compra de roupas, por livros, por várias coisas. São mais de mil tipos de prêmio dentro do crânio. E nós já temos hoje usuários em 117 países, estamos com mais de 980 mil pessoas, e já temos mais de 4.500 prêmios entregues em todos os estados do Brasil. Você pode receber prêmios em casa, não importa de onde você está jogando, então é muito bacana. Então, aí, essa parte do crânio, na verdade, eu costumo brincar, hoje eu estou com 32 anos, eu aposentei com 27, que foi quando eu tive a ideia do crânio e etc. Eu comecei a trabalhar com isso. E por quê? O crânio deixou de ser para mim uma... O crânio para mim não é uma empresa. O crânio para mim, eu costumo brincar, que ele é a minha missão de vida, porque ele está conectado na minha veia. Essa camisa rosa que eu estou usando aqui, eu uso ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes eu durmo com ela também. É lógico que não é a mesma, né? Eu tenho várias, né? Mas eu só uso ela. Para quê? Para sempre lembrar que o mais importante para mim é o meu comprometimento, a minha missão com o crânio, de tornar o aprendizado algo divertido para todas as pessoas. Isso que é o crânio, gente. Obrigado. Legal, Samir. Vamos aqui voltar para o Célio. Nós estamos falando aqui de experiências diferentes, mas as duas são experiências na área de educação. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Hoje, a gente... Bom, primeiro, educação é um tema que toda discussão sobre desenvolvimento diz que esse é o elemento principal para qualquer processo de desenvolvimento, a educação. Então, a educação é muito importante, mas a gente vive com esse dilema de que todo mundo considera a educação importante, mas os investimentos em educação, eles muitas vezes não avançam. Os políticos falam que trabalhar por educação não rende voto, que as pessoas, às vezes, estão preocupadas com outras coisas mais imediatas, porque educação é isso. Ela dá respostas no médio e no longo prazo. Você tem que acumular para poder chegar a alguma resposta. Então, a pergunta é, como que a gente pode trabalhar de forma mais inovadora esse tema da educação? Quais são as oportunidades que existem, que podem ser exploradas de forma inovadora na área de educação? Sérgio. Eu acho que tem muita iniciativa, a própria Ucrânio está trabalhando nesse sentido, e existem muitas oportunidades. E tornar a educação interessante para o aluno, porque a escola, hoje, ela parou no tempo. A maioria das escolas parou no tempo. Então, o aluno está entediado, o professor está no mundo do GIS, ele está na multimídia, lá na frente. Então, eu acho que teria que fazer uma revolução na forma de ensinar. E, nesse tocante, eu acho que eu posso passar a minha experiência. Eu viajei já o mundo todo, já fui à Índia três vezes, já conheci muita coisa. E aí, eu contratei um doutor lá da USP, da Escola Politécnica, que estava começando a desenvolver um doutorado sobre como aumentar a retenção do conhecimento em uma sala de aula, usando a tecnologia. e o professor doutor Valderes Pinheiro, inclusive, ele hoje é meu diretor acadêmico lá da Faculdade Impacta, e está hoje nos Estados Unidos com os alunos lá com o convênio que a gente tem com a Universidade da Carolina do Norte. E aí, nessa ideia, o que foi feito? A gente, primeiro, colocou tecnologia na sala de aula. Então, dessa tese de doutorado, era como fazer todo esse ferramental para aumentar essa retenção e deixar o aluno mais interessado. Então, nesse sistema, a gente tem ferramentas, lousas eletrônicas, na sala de aula, lousas canadenses, que custam 6 mil dólares cada lousa. Então, é um investimento grande. Toda sala tem que ter lousa, tem que ter um sistema de captura de áudio, multimídia, canham multimídia, e a gente captura o... Primeiro, tem toda uma dinâmica de aula, para que o aluno realmente esteja falando a língua do aluno. O mesmo mundo multimídia que ele está acessando, ele está vendo o professor também acessar, ele a clica, arrasta, ele tem um tablet, é um tablet grande na lousa, e todo esse conteúdo a gente armazena. O professor usa o microfone sem fio e ele tudo que ele ministra ali, isso vai para uma nuvem e tem lá 20 mil aulas gravadas, integral. O professor dá duas horas de aula, duas horas integral. E aí, com isso, o aluno, ele pode prestar atenção, ele pode anotar ou não, o nosso amigo lá, por exemplo, o Samir, você não anotava nada, se você estudasse na faculdade de Impacta, você teria todo o conteúdo online, passo a passo, tudo que o professor falou, escreveu, ministrou, você acessava no seu iPhone de qualquer lugar e você não precisava realmente, hoje meus alunos eles podem ficar assim só, porque não precisa anotar nada mesmo, tem tudo, então essa coisa facilitou. E como eu dou abertura do conteúdo todas as aulas para os alunos, os alunos podem aprender, o aluno de administração pode aprender design, pode aprender banco de dados, mas essa é a iniciativa da Impacta, tem muitas iniciativas, muita coisa trabalhando esse lado cognitivo, esse lado da inteligência cada vez mais, que eu acho que essa é uma linha que vai seguir e a gente vai evoluir muito e a tecnologia hoje permite isso, toda essa tecnologia hoje embarcada ajuda esse processo a desenvolver, achar soluções cada vez maiores para uma juventude que está conectada e ávida por inovação. Eu acho que é isso, a Impacta está fazendo a parte dela e como o Samir está fazendo também. Obrigado, Célio. Samir, o crânio ele é uma gamificação aplicada em educação, é uma inovação. Que outras oportunidades você acha que poderia ter para transformar esse, enfrentar esse desafio de transformar a educação em algo mais atrativo? Então, no crânio a gente resolveu não seguir por uma linha de e-learning de nada disso. Na verdade, a gente tem uma categoria nova que está surgindo que é a categoria de educação com entretenimento que também é chamada de edutainment que é educação com entretenimento. Então, nós somos dessa categoria. Então, o nosso objetivo é como eu disse é pegar o momento que a pessoa estaria interagindo com coisas inertes, coisas que não estão agregando a elas e passem a agregar. Com isso, a gente conseguiria ter aí um range de atuação, um feixe de atuação que vai hoje já de crianças com 7 anos até adultos com mais de 55 anos. E a nossa brincadeira é que a gente quer trabalhar de 0 a 173 anos de idade. Com isso, a gente consegue dar ao setor de educação um aplicativo para massa. como Twitter, Facebook, Foursquare, Instagram, etc. Porque, até então, os aplicativos de educação são voltados para nicho. Você vai trabalhar educação para criança, você vai trabalhar matemática, você vai trabalhar às vezes idiomas como tem vários famosos e tem vários que eu gosto também. Então, hoje, a gente tentou pegar esse caminho diferente. E no início foi muito difícil provar que isso era possível. e isso eu acho muito bacana porque ontem eu estava falando com um empreendedor aqui, ele virou e me falou assim, ah, mas eu quero saber qual é a onda do momento. Eu falei, você não tem que saber qual é a onda do momento, você tem que saber qual é a próxima. porque você tem que estar preparado, é igual um surf. Se você quiser saber a onda que está acontecendo agora, você já era, você já perdeu. Você tem que saber qual é a próxima que vai vir lá para você poder pegar. Educação, eu acho que é uma onda que está no momento e que está vindo também. Eu acho que ela nunca vai acabar. Tem muito dinheiro de investimento para o setor de educação, não é fácil de conseguir investimento. Eu sempre falo isso, as pessoas acham que é simples, eu estava com o governo de Minas essa semana perguntando qual é a faixa que você acha que mais falta investimento. É a faixa até 500 mil reais quando você começa a sua empresa. Então, o governo está direcionando para isso lá também. Então, eu acho que o setor de educação tem muitas oportunidades para se trabalhar. Nichos, tem vários que não estão cobertos. E eu acho que pode trabalhar na mesma vertente que a nossa, de tentar tornar aquilo divertido. Tem ferramentas para dentro de sala de aula, por exemplo, a Impacta, usa uma lousa eletrônica, usa aquilo. Então, tem muitas pesquisas hoje voltadas para hardware também com educação. Porque uma das crenças do crânio é que cada pessoa aprende de um jeito diferente. Então, a gente tem que ser muito cauda longa para descobrir o jeito que cada um aprende. E para que a gente se acople naquele crânio, naquele cérebro daquela pessoa da forma como ela gosta. Então, isso também gera oportunidades para dentro de sala de aula, para cursos de inglês, etc. O setor da educação tem muito. E nós, gente, temos que guardar uma coisa que eu acho muito legal. O povo brasileiro não é um povo empreendedor. O povo brasileiro é um povo criativo. Temos que aprender a ser empreendedores com os americanos, com os israelenses, etc. Porque a gente tem muitas ideias, mas a gente precisa colocar isso em prática e gerar frutos para a sociedade. E o Brasil precisa de educação para que não perdamos os nossos crânios para universidades norte-americanas, etc. Então, o setor de educação é excelente. O Brasil precisa, tem uma lacuna enorme para se trabalhar. Nós conseguimos no crânio, finalizando, conseguimos colocar a camada de educação até dentro de celulares convencionais. Então, você pode nunca ter visto a internet, você pode estar no interior do Brasil, no meio da sua fazenda, com o seu celularzinho feature phone, telefone comum, e jogar o crânio por SMS. E você vai estar aprendendo sobre o Enem, sobre direito, sobre várias coisas, sobre várias áreas de conhecimento. Então, olha só, a gente teve essa ideia de fazer funcionar por SMS. Quantas ideias podem surgir para ajudar? Entendeu? Então, eu acho que tem muita oportunidade dentro disso mesmo. Obrigado, Samir. Hoje, nessa área de educação, tem se difundido os chamados Massive Online Open Courses, os MOCs. As grandes universidades do mundo estão disponibilizando seus cursos na internet, de forma gratuita, ampliando a acessibilidade, etc. Como que vocês acham que isso pode afetar o negócio de vocês? Isso afeta positivamente, negativamente? que tipo de consequência isso vai gerar que vai obrigar vocês também a inovarem nos seus empreendimentos? Então, bom, cada vez mais estão existindo cursos abertos de ruim qualidade, a maioria ruim qualidade, né? Então, para você fazer um curso de ótima qualidade, isso demanda investimentos. Você precisa ter um bom estúdio, de uma boa equipe para produzir toda essa roteirização, toda essa parte lúdica. Então, vai investimento. E, na realidade, assim, coisas ruins estão cheias de coisas no mercado. E coisas boas custam, custam. Se você quer uma coisa melhor, um ensino melhor, vai custar. Eu mesmo produzi vários cursos e tenho vários gratuitos, né? No treinamento, cursos livres, a gente tem vários gratuitos. mesmo com boa qualidade, é tipo assim, para a pessoa conhecer a qualidade. E na faculdade, esses cursos que a gente grava dos alunos, a gente está colocando no nosso site uma boa coletânea para as pessoas poderem estudar, acessar. Mas a tendência é cada vez mais você liberando conteúdo. Liberando conteúdo e vai chegar a um certo momento que a pessoa, como já está acontecendo, a pessoa faz uma prova, né? E ela consegue um certificado, né? naquela universidade. Então, a pessoa vai estudando, estudando, agora você quer tirar o certificado dessa escola, você faz essa prova e consegue atingir um nível mínimo de qualificação e você consegue atingir. Eu acho que essa é a tendência. Então, a gente tem que estar se preparando para as tendências, né? Porque a tecnologia, ela vem assim, varrendo e ela, quem não está atento... cobrar o acesso ao certificado e não ao conteúdo. Isso. É cobrar o acesso ao certificado e não ao conteúdo. Você disseminar conteúdo. E se você realmente não está enxergando o futuro, como você falou, eu até lancei, eu lancei um livro há um mês atrás, eu falo sobre a visão 360 graus, né? Então, você tem que enxergar o todo. Se você vai ser empreendedor, se você não conseguir enxergar o todo, o que é o passado, o presente e o futuro. Então, se você não enxergar esse movimento, enxergar para onde estão indo as coisas, você vai jogar dinheiro fora, vai investir em coisa errada. No meu caso, a Impacta teve mais de 20 concorrentes quando ela estava crescendo. 20 concorrentes pesados. Todos ficaram para trás. Eu posso citar nomes que não existem mais aqui. CompuCenter, Abcom, Netwise, Fast Training, um monte de escola. Ficou no tempo. Eu tive que enxergar um pouco à frente para poder criar coisas diferentes para poder continuar no mercado. Então, a tendência realmente são conteúdos livres e você pagar pela certificação. E é bom também porque a escola vai ganhando conhecimento. Você abre o conteúdo e aí você é conhecido. É isso? Aliás, só um recado. Eu trouxe umas sacolinhas. Cadê a Natália? Eu trouxe umas sacolinhas. Depois, eu não sei se está para todo mundo aqui. E eu trouxe também os livros. eu vou distribuir aqui e no final eu vou autografar. Como tem mais gente que livre, eu vou criar algum critério daqui a pouco para distribuir. Senão, vai ficar gente sem livro. Está distribuindo? Ah, faz assim. Qual é o critério que eu uso? Quem faz aniversário esse mês? Quem fez aniversário já ganhou. Já ganhou. Esse mês. Quem fez o mês passado? Tem que botar o RG. Mostrar o RG. Mês passado. Quem faz o mês que vem? Fica com a mão levantada aí. Quem faz em março? Aniversário em março? Fica com a mão levantada. Quem fez em dezembro? Levanta a mão. Levanta a mão. Aí você vai ganhar o livro. Enquanto vai distribuindo aí, ela vai girando aí. Depois eu autografo. Enquanto vão distribuindo, vamos ouvir aqui um pouquinho o Samir sobre a mesma pergunta. A pergunta foi até que ponto essa coisa da massificação de conteúdos gratuitos de educação pela internet pode afetar os negócios inovadores na área de educação? Eu vou segurar com a mão esquerda senão amanhã esquece do meu livro. Não ganhei não. Obrigado. O seguinte, no caso do Crânio, como eu disse, nós não somos do setor de e-learning. Então, esses cursos não interferem diretamente. Obrigado. Esses cursos não interferem diretamente na nossa operação. Bem pelo contrário. O que nós fazemos, nós temos uma diretriz no Crânio que tudo aquilo que torna um aprendizado algo divertido, nós podemos remunerar aquilo com a nossa moeda virtual que são os QIs. A gente pode funcionar quase que como se fosse uma múltiplos. Uma múltiplos do conhecimento. Você ganha pontos de fidelização por isso. Por exemplo, a Impacto e Tecnologia, ela quer ao final de todo o curso, a nota que o aluno tem, ele pode converter em QIs. Pode. Porque aquilo foi algo que ele aprendeu alguma coisa, foi. Então, pode converter em QIs. Então, todos esses cursos online, pelo contrário, a gente pode se conectar a todos eles e remunerar o aluno que tiver um bom resultado para ele possa ganhar moedas e ir lá e resgatar. Porque o que a gente quer mostrar é que o conhecimento ele tem valor. Não só pelo real do prêmio em si. O prêmio funciona como uma cenourinha lá na frente da pessoa. Mas a própria gamificação, tornar aquilo divertido. A missão maior é eliminar o Candy Crush da história. Ok? Obrigado. Bom, vamos aqui para um bloco final. Célio e Samir, aqui na campus, a maior parte dos campuseiros, eles hoje, a gente percebe isso nas últimas três edições e fez com que a temática fosse buscando o foco nessa questão do empreendedorismo. A gente vê que muitos dos campuseiros, eles têm interesse de buscar empreender nessa área. Ou seja, aquela coisa que todo mundo que faz sucesso fala que o caminho do sucesso é você fazer o que você gosta. Então, as pessoas gostam de tecnologia, gostam de internet, gostam do mundo digital e estão procurando construir algum modelo de negócio para ganhar dinheiro fazendo o que gostam. Então, nessa linha, vocês como empreendedores de sucesso, que conselho vocês dariam para os campuseiros no sentido deles desenvolverem essa sua ideia de negócio, conseguirem desenvolver a sua empresa. Qual o caminho? Um pouco o tema do seu livro. Começa então, Sérgio. Tá certo. Quem aqui já está com o negócio já andando, caminhando, levanta a mão. Legal. Quem está na ideia ainda só, ainda não botou em prática. E quem não tem nem ideia e nem está fazendo nada. só está estudando. Aí, tenho estudando. É sincero. Um, dois, três. Aí, está estudando, está pensando, ainda não está com ideia. É normal, não precisa estar com ideia já. É bom demorar para ter ideia, realmente, pesquisar bastante e realmente, acho que para começar, como eu falei, minha experiência mesmo, eu trabalhei um pouco em empresa para descobrir como é que... para aprender um pouco. Eu, quando comecei a trabalhar, não sabia nem o que era uma nota fiscal. Nunca tinha visto uma nota fiscal de empresa, grande, na época. O que é esse negócio? Caramba. Então, você começa a entender a dinâmica, como é que funciona um negócio. Acho que, se você quer ser empresário, empreendedor, você tem que entender como funciona uma empresa. Certo? Você tem que estudar. Todo empreendedor vai ter que uma hora estudar a administração de empresas, seja como autodidata, seja fazendo curso. Você vai ter que entender como é o funcionamento de um negócio. E aí, para quê? Porque você começar só no teu ideia tecnológica, a hora que você... Se você realmente não tiver essa visão, você vai ter um monte de desafios, você não vai saber resolver os problemas que vão... Obviamente, assim, hoje tem... Você pode desenvolver modelos de negócios, business plan, você pode planejar o que você vai fazer. Mas, às vezes, só ficar nesses projetos também, nesse planejamento, às vezes, tem muita gente hoje criticando, que, às vezes, o cara fala, olha, estou com um business plan aqui de 2 bilhões. Olha, tem 2 bi e não tem nada. Ele tem 2 bi e não tem nada. Então, assim, às vezes, cada um tem a sua história de empreendedorismo, cada um tem a sua dificuldade. Um tem o pai-trocínio, o tio-trocínio lá que pôs o dinheiro, o outro conseguiu um amigo, ficou sócio. Cada um tem uma história para começar um negócio. porque, geralmente, é muito bom se você conseguir provar se a sua ideia dá certo. Você conseguir provar que ela está certo fazendo pesquisa, procurando cliente, conversando com eventuais clientes, saber, você compraria isso aqui que eu estou pensando? Você adotaria essa tecnologia? O que você achou disso? Você tentar descobrir se a sua ideia é válida. Porque, às vezes, você está sonhando sozinho, achando que você está com um negócio maravilhoso e, de repente, você começa a conversar com as pessoas e todo mundo tem uma opinião diferente. Então, acho que é importante você aprender, estudar um pouco, trabalhar um pouco. Esse meu livro, na realidade, ele defende exatamente isso. Que você pode ser um intraempreendedor dentro de uma organização. É um livro voltado para o empreendedorismo, mais em que ele prega o início como intraempreendedor dentro de uma empresa. E você vai trabalhando e como você faz para ser intraempreendedor? Primeiro, tenha uma visão 360 graus. Senão, você vai ser aquele burro rápido, que corre rápido. O cara não conhece nada, só tem velocidade e não faz nada certo. Então, você tem que estudar o negócio daquela empresa que você está trabalhando. Esse é um começo, é uma ideia minha. Você empreender dentro dessa empresa, conseguir ter os caminhos para saber, ser um intraempreendedor. E aí, com uns 2, 3, 4, 5 anos, você já está com musculatura. Você guardou um dinheiro, você já conheceu gente, você já teve tempo para testar alguma ideia. Porque o duro é você tentar um negócio, errar, e você não tem nem capital para isso. É lógico que hoje existem aí os investidores anjo, existem aí as startups, os programas do governo. Inclusive, a gente tem um curso de empreendedorismo. Esse curso da Impacta é um curso para o programa de formação de empreendedores e startups. É um programa da Impacta que formou agora a primeira turma. E tem aí várias, assim, está pedindo conselho, não estou vendendo curso aqui, mas aqui é a minha área, mas assim, tem várias, vários, aqui, você vai aprender criando sua startup. Ideias, problemas, mercados, o Canvas, que é o modelo de negócio, gerando receitas, como gerar receitas, plano de negócios, como vencer no startup Brasil, que hoje você tem aquele empurrão, é muito bom, eu mesmo sou investidor de uma startup que conseguiu entrar no startup Brasil. então, a gente tem aí algumas pessoas que podem dar essas dicas para vencer no startup Brasil, técnicas de negociação, técnicas de apresentação, conceito de design, lançando sua startup, inovação, ideias e mercados, estratégia e casos de sucesso, como vencer no startup Brasil 2, escalando sua startup, a área de direito, a área legal para startups, estratégia mobile, valuation, finanças, contabilidade, impostos, onde entra nessa parte administrativa, e atraindo investidores. Então, na realidade, a gente, dentro dessa minha formação, dentro do meu projeto, eu comecei com um cursinho livre, fui criando cursos de informática, tem 400 cursos de informática, formando técnicos, depois eu criei uma faculdade para graduar as pessoas, para a pessoa universalizar o seu conhecimento, abrir a sua cabeça, criei um centro de pós-graduação MBA, e faltava exatamente um programa assim de, gente, vamos falar de empreendedorismo, né? Então, foi por isso que a gente criou esse programa aqui, mas, bom, as minhas dicas assim, se vocês ganharem meu livro, leiam meu livro, quem não ganhar, eu posso depois disponibilizar, mandar para o correio, eu não quero que ninguém fique sem livros, eu imprimi 5 mil livros para distribuir, então, eu tenho livro para caramba, então, quem não pegar hoje aqui, me deixa o nome, que eu mando entregar pelo correio, e eu posso autografar também, não sei se vai dar tempo aqui, mas eu autografo no fundo ali. Falei? Está certo? Obrigado. Obrigado, Célio. Vamos ouvir então um pouquinho também o Samir, pergunta, Samir, você como uma pessoa que partiu de uma ideia e conseguiu fazer um empreendimento que está no mercado, que está aí crescendo, como você já falou, então, qual é a dica, qual é a trilha que você pode indicar para o Campo Z? A gente está começando ainda, a gente não tem uma prepotência, infelizmente, não temos 25 anos, eu respeito muito a experiência, acho que experiência de vida é algo que você não tem como comprar e reduzir, se é 25 anos, é 25 anos, não tem jeito. Acho super legal um curso de empreendedorismo, acho que todos devem fazer, geralmente eu indico esse tipo de programa, eu não conheci o da Impacto, vou passar a indicar também, tem programa como Startup Farm, que é do Felipe Matos, que é um amigo, temos um outro programa governamental muito legal, outros dois que eu tomei conhecimento, o por último, um na esfera estadual, o na esfera federal, todo mundo conhece que é o Startup Brasil, na esfera estadual, existe o do governo do estado de Minas, o governo federal dá 200 mil, o governo do estado de Minas dá 80 mil, e agora tem um da cidade de Campinas, que eu não tenho conhecimento mais a fundo, mas existem várias formas de se começar. Algumas dicas que eu posso dar, essa iniciativa do governo de Minas, eu estou sempre lá tentando ajudar, tentando fazer mentoria, e como eu sou uma startup de educação, eu coloco na minha agenda que pelo menos 10% do meu tempo de trabalho, eu disponibilizo para outros empreendedores, eu acho que esse é um segredo que nos trouxe até aqui, então assim, não importa quem é a pessoa, eu atendo todo mundo, tem um delay, pode me chamar no Facebook, etc, mas eu respondo todas as pessoas. Então assim, porque eu acredito muito em ajudar um outro empreendedor estando mais próximo dele. A gente conseguiu construir uma empresa que hoje vale alguns bons milhões, sim, o crânio, em menos de um ano de CNPJ, nós temos três anos de negócio, mas menos de um ano de CNPJ, estamos já com um valuation altíssimo, já real, mas fruto de muito trabalho. E o que eu falo para as pessoas, eu sou meio contra planejamento, porque quando você monta uma startup, você tem recursos reduzidos, então você não pode planejar e não pode errar. O planejamento vai te ajudar a não errar. Mas como é que você faz? Monta um business model canvas, pega uma folha A4, eu cheguei a fazer um plano de negócio dessa grossura, porque eu quando montei o crânio, eu não sabia nem o que era startup. Então assim, eu vim da roça, não sei de nada, esse troço, para prender depois. mas o que acontece? Monta um business model canvas, faz o curso na Impacta, faz o curso lá na Startup Farm, faz um curso desse tipo, para você poder ganhar um conhecimento inicial, de saber como é que funciona todas as peças desse tabuleiro. Depois disso, trabalha e trabalha muito, 24 horas. Isso daqui não é um negocinho, facinho, você vai ali e trabalha 8 horas por dia, não. Se for isso, você vai virar funcionário público e vai trabalhar na empresa de funcionário. não é ser não, você não pode ser empreendedor. E isso não é demérito nenhum não, tem gente que nasceu para ser empreendedor e tem gente que não nasceu para não ser, quem não quer ser. Então, o que eu falo? Lá na Uaira, por exemplo, na aceleradora da telefônica, que hoje é uma das mais notórias do Brasil, às vezes eu vou numa baia de uma startup e o cara está cheio lá de cronograma, fluxograma, aí ele pede a minha ajuda. Eu falei, a primeira coisa é apagar tudo isso aqui. Não serve para nada. Porque eu falei, o que você é? Aí ele fala, não, eu sou o CEO, eu vou ser, eu sou o cara do marketing e você, eu sou o programador. Eu falei, cara do marketing, CEO, levanta. Só quem fica sentado é programador. O que o cara vai ficar sentado lá o dia inteiro? Faz porra nenhuma. O cara tem que pegar e ir para a rua, vender, apresentar o negócio dele. Eu já vi muito negócio bom morrer. E eu acho o negócio do crânio ruim. Quando a gente começou, a gente era só um quiz game. Só que tanta perseverança, dando camada de educação, procurando conteúdo, melhorando o aplicativo. Cara, a gente foi pelo Tech Tudo na semana passada, nesse mês de janeiro, pelo Tech Tudo e pela UOL. O Tech Tudo classificou o aplicativo do crânio em 8 e meio. A UOL classificou em 9, de 0 a 10, os dois. Aí eu falei assim, pô, esse cara é maluco. Eu não daria nota 3 ou 4, até porque eu sei aonde eu quero chegar o aplicativo do crânio. Mas então você vai criando uma percepção, porque é muito trabalho. Então o que você deve fazer? Pega, fala assim, eu tenho uma meta, eu tenho que fazer 10 coisas todo dia. 9 delas vão dar errado, mas uma vai dar certo. É impossível você fazer 10 coisas em prol do seu negócio, bacana, e todas elas darem errado. O que eu vejo nas outras startups? Os caras falam assim, poxa, vou fechar uma parceria com a Campus Party. É um amigo meu. Foi lá e fechou. Falei, pô, bacana, parabéns. O que mais? O que você fez amanhã? Cara, não, agora que eu fechei essa parceria, eu vou ter que fechar um convênio com a empresa tal, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu falei, cara, daqui a pouco acabou a Campus Party. Qual é o próximo? A Campus Party é um dia. Cadê os outros 29 dias do ano? O que você vai fazer? Os outros 29 dias do mês. O que você vai fazer? O cara, não, porque não vai dar tempo. Eu falei, então tá bom, então você não pode cagar, mijar, tomar água, pode nada. Porque às vezes é uma ligação que você vai fazer e eu dei pra ele o contato, eu ligo pra essa pessoa lá na Vivo aqui, você vai fechar uma parceria com a Vivo Valoriza. Pô, são 90 milhões de pessoas na base da Vivo. São os 90 que conhecem, que usam, não, mas que sejam 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas a mais na tua empresa. Eu não jogo fora 10 centavos no chão. Dinheiro não aceita desaforo. Como usuário, em termos do nosso negócio, não aceita desaforo também. Você tem que tratar cada usuário um a um. Você sabe que isso não é escalável, mas trate. Eu converso com um a um e trato um a um. Então, o que você vai fazer? Qual é a sua meta? Na sua cabeça? Falar assim, ó, eu tenho que fazer 10 coisas por dia. Lá na Uaira, essa outra startup que fazia duas ou três coisas no mês, eles tinham 80% de aproveitamento. Eu só tenho 10% de aproveitamento porque de cada 10, 9, dão errado. Só que como eu faço 10 todo dia, no final do mês eu tenho 30 coisas bacanas pra minha empresa. Enquanto o cara que tem 50%, 80%, vai ter uma ou duas no final do mês. Então, tem que trabalhar muito. Tem que correr muito, fazer amizade, acreditar no teu negócio. Por isso que eu falo que o meu é a missão de vida, tá ligado na minha veia. É muito provável se o crânio acabar eu morrer junto. Entendeu? Mas você tem que fazer isso, acreditar nisso. Entendeu? Então, esse é o recado que eu quero dar. Cara, esquece blá, 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 se estudar serviço pra alguma coisa, entendeu? Um monte de gente aqui era bilionário porque a quantidade de pessoas que tem mestrado, o cara gosta de estudar, ele não quer ganhar dinheiro, não quer ser empreendedor. Então, esquece. Ó, Steve Jobs não estudou, o Bill Gates estudou, estudar é bacana. Tá? Outros caras chegaram a presidente, entendeu? Mas não quer dizer nada não, eu sou contra, eu acho que tem que ter um diplomazinho pelo menos. Mas, assim, isso é bacana, que eu costumo brincar, o cara fez tudo isso, imagina se ele tivesse estudado. Então, mas eu quero dizer que as pessoas ficam preocupadas com a coisa formal, esquece o formal. A disrupção do negócio de internet vem de você não acreditar nas formalidades. O slogan da Waira é as regras não estão escritas. Você tem que acreditar naquilo que vai além, que aquilo é possível. É clichê falar, mas a quantidade de gente que falou que eu ia dar errado, eu virei e falei, foda-se. Na verdade, eu liguei um foda-se tão grande na minha cabeça no início, que eu coloquei 300 mil reais no meu bolso e eu não sou rico. Na minha casa, o rack era caixa de papelão do meu sonho. Até hoje, eu não tenho cortina no meu apartamento. Eu ganhei apartamento dos meus pais, onde eu moro com a minha noiva e com a minha filha, e agora, durante muito tempo, foi papelão. Porque eu fazia as contas, 5 mil, 10 mil reais essa cortina, porque era muito grande o negócio de vidro. Quantos usuários eu podia ganhar se eu fizesse um anúnciozinho no Facebook? Hoje, eu coloquei um V da Luz, porque custa 800 reais. Vendi meu carro e coloquei na empresa. Até hoje, eu não tenho carro. E eu costumo até brincar que hoje, o meu carro não faz diferença, porque é o que eu preciso hoje de avião, porque eu não paro de viajar por conta do crânio, do sucesso que ele tem hoje e que continue assim. Então, gente, é muito trabalho, tem que correr atrás. Eu estou disponível para qualquer dúvida. Ah, quero falar com o investidor. Sei que lá. Ou, ninguém vai te falar na real como é que você deve conduzir. Porque se o cara soubesse de verdade, ele pode te dar ideia, sei que lá. Mas se o cara soubesse na verdade, é feito para ele. Entendeu? É igual na loteria. É igual você ir lá na cartomante e perguntar o número das loterias. Se ela soubesse, ela fazia para ela. Entendeu? Então, é muito trabalho. A única coisa que eu vou falar é muito trabalho, dedicação, fazer muitas coisas. Estou disponível. Outra coisa, todo mundo aqui recebeu um adesivo do crânio. Quem não recebeu, pode me procurar que eu entrego. Esse adesivo, explico o que é o crânio, e no verso dele tem um promo code. Geralmente, é só eu que entrego esse promo code. Ele tem um desconto de 30% na assinatura do crânio vitalício. Ou seja, quem assinar o crânio com esse promo code, nunca mais vai aumentar o valor da mensalidade dele. É igual aquele chip de 31 anos da Oi, sabe? Você fez uma vez, é uma oportunidade única. Então, todo mundo está lá. E, gente, pode me adicionar no Facebook, Twitter, é Samir Asbik. Tá bom? Desculpa, eu falei um pouquinho mais agora no final, nesse encerramento, mas é porque eu falei de coração e eu sou assim, eu sou, igual eu falei, eu sou da roça, eu sou caipira. Não acho que eu vou ajudar vocês com carinho. Eu não sou delicado, sou meio bruto. Por mais que eu use rosa, eu não sou delicado. Tá? Então, assim, se precisarem, podem me procurar que eu vou ajudar com o maior prazer de forma efetiva. Ok? Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade. Desculpa, Jorge. Foi ótimo, senhor. O Célio também quer fazer aqui as suas últimas palavras. Quanto tempo falta para terminar o evento nosso? Quanto? Cinco. Não, era só para complementar, porque é o seguinte, tem que ver se você realmente quer ser empresário, ou não, empreendedor ou não, entendeu? Às vezes, pode ser que você não nasceu para isso. É uma verdade. É uma verdade. É um assunto complexo isso que eu vou falar aqui, mas, de repente, por exemplo, vou ser professor. Professor é uma profissão linda, bacana. Eu tenho um monte de professor lá que dá aula. E o cara não é empresário, não é empreendedor, ele dá aula. É uma delícia. e o cara tem gente que ganha um dinheirão ainda, que dá aula dessas coisas que ninguém sabe, informática e tal, ganha um dinheirão. E o cara, não é? Isso, é. Tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, porque ser empreendedor, empresário, é um risco grande, não é bolinho. Eu já passei, não está no meu livro, mas eu já passei por momentos terríveis. Graças a Deus, meu pai me ajudou muito, vendeu tudo que tinha, hipotecou tudo, porque eu quase quebrei, quase quebrei, porque todo empresário que quase não quebrou, desconfia, porque se o cara sobe muito, maior que quando ele cair, ele se esborracha inteiro, porque tem que cair, tem que dar umas quedinhas, que eu falo assim, quando você cai, você já viu como é que o cara salta sem agachar? Não dá. Então, para você passar para um novo nível, você precisa agachar, aí você pega força para poder ir para um novo nível superior. Então, as quedas, a gente aprende muito, então, ser empresário não é fácil. Então, você pode ser, como eu falei, professor, funcionário público, juiz, promotor, tem um monte de coisa aí. Empreendedor é um desafio enorme. Agora, falando sobre perfil psicológico, existem mil estudos aí que mostram os perfis psicológicos de cada pessoa. Então, por exemplo, tem um dos métodos que é muito utilizado, inclusive, outro dia eu estava jantando, tinha um diretor da Votorantim do lado, e eu falei desse método, ele falou assim, opa, isso me interessa. Ele falou, isso eu uso no Votorantim inteiro, né? Ele é diretor de recursos humanos. Que é o tipo psicológico. Isso forma até os sete anos na pessoa. E é o método do MBTI, Maria Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Talvez nenhum de vocês tenha ouvido falar nisso, mas as empresas usam muito para identificar o que essa pessoa é. E se vocês estudarem um pouco sobre isso, vocês vão ver que tem gente que quer fazer. Tem perfil totalmente antagônio. O cara quer fazer, e o outro quer pensar. É um tipo psicológico. Às vezes você é um pensador, às vezes você é um realizador. Às vezes eu contrato na minha empresa, eu aplico esse teste, meu RH, e eu descubro quem é realizador. E o pensador, eu coloco no outro lugar. Pô, o cara quer inovação. Então eu ponho o cara lá. O meu perfil psicológico, só para falar, eu apliquei esse negócio, e eu não me entendia. Falei assim, pô, eu devo ser meio louco, né? Tanta coisa na cabeça para ser empreendedor. Mas aí eu vi o meu perfil, falei, caramba, agora eu me entendi. O meu perfil, eu sou INTPI, índio, índio, nariz, tatu, pato, INTP. Eu sou 3% introspectivo, só 3, tem gente que é 100. Mas é bom ser introspectivo, muita gente é introspectiva. Você tem aquele pensamento raciocinológico. ao contrário do outro, é extrovertido. Você já viu aquele cara que fala, 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 depois, puta, que besteira que você falou. Ele falou, pô, é mesmo, o cara não pensa, ele fala antes de pensar. Então eu falei, pô, eu sou o tipo, o meu tipo é bem de empresário. É um introspectivo, pensa muito antes de fazer, que tem intuição, ao invés de realização. Eu sou um cara que eu não consigo fazer as coisas. Eu tenho que botar alguém para fazer, e eu não entendia isso. Falar assim, caramba, eu tenho algum problema. mas eu descobri que as pessoas são assim. Então, entre um pouco na internet, pesquise sobre MBTI, e você vai se descobrir um pouco mais quem você é. Às vezes pode ser que você não tenha esse perfil para ser empreendedor. Não estou querendo estimular ninguém, mas assim, tem tanta oportunidade, está na moda ser empreendedor, está na moda. Então assim, mas estudem e aproveitem aí, a gente está aqui à disposição para o que precisar. E todo mundo recebeu o livro? O livro já acabou? Cadê? Acabou? A sacola também. Todo mundo recebeu? Sacola e livro. Então tá bom. Bom, quem quiser meu livro ou quiser um autógrafo, eu fico do lado em algum lugar para autografar. Obrigado. Legal, obrigado Célio. Samir, últimas palavras. Eu já falei o que eu queria deixar de recado na última fala aqui. Só queria falar, quem me adicionar no Facebook aqui e tudo, só manda uma mensagem escrito assim, Campos Páreos. Só para eu saber que é daqui do evento, tudo, para eu poder autorizar aqui, senão eu fico, vou dar um fluido aqui e eu não sei quem são as pessoas. mas vai ser um prazer conversar com todo mundo. Eu só não adiciono quem eu não conheço, então coloca lá Campos Páreos para eu já saber que é daqui. obrigado e um abraço a todos e precisar da sua disposição. Bom, gente, obrigado pela atenção, pela participação de todos. Coordenação, tem algum recado? Salva de palmas primeiro para o painel. Obrigado a todos vocês. Um recadinho rápido, agora a gente vai dar uma pausa no palco e pátia. Vamos ter a programação uma hora, Bruce Dixon ali, o keynote principal, vocalista do Iron Maiden, empreendedor. E a gente retorna aqui às duas e meia, tá? 14h30 aqui no palco. Valeu!